Fala galera do Central das Ferramentas, beleza? Aqui é o Rodrigo e hoje a gente traz a Azenflex 4000, a única estação multisolda sim. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar da tão esperada Azenflex 4000, a primeira estação multisoldas com preço acessível no mercado. Então as especificações técnicas dela é que ela é uma versátil soldadora, então ela faz solda MIG com gás, tem a solda que hoje a gente chama de MIG sem gás, mas é mais conhecida como arame revestido, faz solda TIG e também de eletrodos revestidos. Então como vocês podem vê-la aqui, ela está virada de frente para nós, temos os acessos aos comandos dela. Vamos aproximar aqui, vamos dar um zoom. Então aqui vocês podem ver a área de comandos dela ali. Então você vai ter o ajuste de tensão de compensação, vai ter um potenciômetro, indicador de energia, indicador térmico, indicador de sinergia, conector para tocha MIG, a polaridade positiva e a polaridade inativa. Na parte traseira dela nós vamos ter o adaptador de gás, nós vamos ter também o interruptor de alimentação, entrada de energia, entrada de gás, o aterramento e a ventoinha. Então deixa eu girar ela aqui para vocês verem como que é a parte traseira dessa máquina. Vamos lá, então. Aqui é a parte lateral, aonde a gente adiciona o arame revestido ou o arame para soldar MIG. Então aqui vocês podem ver, é bem completinho, bem fácil de se instalar. E aqui a parte traseira, aonde a gente tem o conector do gás, o botão liga e desliga e o acesso à ventoinha. Essa minha máquina é 127 volts, 50 a 60 hertz. O que vem incluso nela? Ela já vem com a tocha para a solda MIG, tanto solda MIG com gás, quanto a solda com arame revestido, que hoje é chamada de MIG sem gás. A gente sabe que não existe MIG sem gás, porque o nome já diz tudo. E temos também, aqui deste outro lado, outros componentes, que é a garra negativa, com engate rápido, e temos também a garra do eletrodo, também com engate rápido. Então, como o amigo perguntou para a gente, como é feita esta ligação? A ligação é feita com engates rápidos, como eu vou conectar o engate aqui da garra negativa. Então aqui eu pego este conector e vou fazer o engate rápido dele aqui. Está conectado. É só a gente aterrar e colocar a máquina para funcionar. Vocês vão ver que ela tem bastante detalhes aqui. Ela é muito fácil de ser usada. Então você vai ter ali espessura do material, a voltagem a ser usada, vai ter um alerta de calor, um sinal de liga e desliga e a seleção. Eu vou fazer o acionamento dela, mas hoje eu não vou fazer solda. Eu vou fazer assim, se este vídeo alcançar 50 likes, eu continuo fazendo a solda com o eletrodo revestido e também com o arame revestido. Mas esta vai ser a meta da galera do canal. Vai ter que ter aí 50 likes para a gente continuar. então eu vou fazer esse acionamento dela para vocês verem como é. Só um minuto. Alguns momentos depois. ...da máquina para vocês verem como ela funciona a hora que a gente aciona aqui. Então ela tem um processo de leitura. está tudo ok aqui. Vocês podem ver que aqui a gente vai ter um selecionador manual ali onde você pode escolher MIG sem gás que seria o arame revestido porque não existe MIG sem gás. você apertou ele passa para a TIG solda com arco elétrico e solda com COA2. Então o uso dela ela é bem fácil aqui ó. Você vai escolher no potenciômetro a velocidade do arame a voltagem que você vai usar. Então é uma máquina de uso muito fácil. lembrando chegou a 50 likes esse vídeo eu continuo fazendo a parte de solda. É isso aí. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e muito obrigado. E não esquecendo deixa um like se inscreve no canal. Obrigado.